5 Pilares Essenciais para Avançar em Sua Jornada de Empata Como um empata avança em seu caminho único? Existem tantos empatas maravilhosos tentando encontrar seu caminho nesta época de despertar. No momento, esse foco começa com homens e mulheres adultos com 25 anos, ou mais. Em breve, o foco será nas crianças empatas, que lutam com falta de orientação familiar, consciência e apoio para ajudá-las. Existem algumas coisas importantes, que gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, independentemente de como você possa, se sentir, você não está absolutamente sozinho, muito sensível ou louco. Você está desperto, e escolheu um caminho único para si mesmo nesta vida. Isso significa que quanto mais cedo você parar a dor da resistência, mais cedo poderá avançar em seu caminho. Ao longo desta jornada, e para apoiá-lo, existem muitos outros como você, basta ler os comentários em vídeos acerca de empatas para confirmar isso. Abra-se e encontre sua família online ou em um grupo próximo. Encontre um amigo que seja um empata, encontre seu apoio. Você, junto com outros empatas como um coletivo, está aqui para mudar percepções, e trazer cura para o mundo. Cada indivíduo neste caminho, é guiado de várias maneiras. Um insight importante para guiá-lo é sua resposta energética. O que isto significa? Isso significa que, em qualquer situação, sua melhor escolha traz leveza para sua energia. A leveza é expansiva e parece uma elevação de alegria, felicidade ou excitação. O oposto é qualquer coisa que traga densidade, constrição, com incerteza, medo, culpa, raiva ou ressentimento. Este insight é afirmado de forma muito simplista para você hoje, e, sim, há mais do que isso. Aqueles que vivem vidas normais, não vão entender o que está acontecendo com você, simplesmente dependendo da experiência, e da capacidade de se abrirem. Por favor, observe que apenas aqueles, que estão percorrendo um caminho semelhante ao seu, serão capazes de compreender totalmente esta jornada. Meu conselho é para você parar de buscar validação fora de você mesmo e, particularmente, daqueles que ainda estão adormecidos. Além disso, toda essa jornada de empatia não é pedir, ou esperar que o mundo mude para você. Em vez disso, a jornada sobre você, como um empata que entende em um nível superior muitas coisas, que os outros não veem em jogo no mundo. Ao contrário do que muitos acreditam, ser um empata não significa ser um mártir para curar os outros, ou ser um curador ferido. Terminamos com essas ideias e práticas. Ser um empata hoje é mudar, mudar e transformar você, e sua vida. Isso é feito com intenção, foco, compaixão e conhecimento superior. Estou fazendo este vídeo intencionalmente, para trazer clareza sobre o que está à sua frente. Existem cinco pilares principais relacionados ao avanço em sua jornada, como um empata os níveis mais elevados de consciência da alma. Esses pilares se aplicam a cada um de vocês, independentemente de onde estejam neste momento de sua jornada. Seu avanço é baseado em um processo em espiral de limpeza, liberação e transcendência de densidade de crenças, emoções ou percepções menores. Aqui estão os cinco pilares principais para avançar em sua jornada de empata. 1. Conhecimento. Você deve buscar e abraçar um conhecimento superior relacionado aos princípios metafísicos de vidas passadas, contratos de alma, feridas de alma, e muito mais. 2. Conscientização. Você deve estar ciente de si mesmo e dos outros como um observador. As iniciativas são para obter insights sobre você, monitorando seus pensamentos, palavras, ações e sentimentos. A capacidade de reunir esses insights sobre você e os outros o ajudará tremendamente. 3. Habilidades energéticas. Você deve aprender sobre as conexões energéticas no mundo e dentro de você. Sua consciência combinada com habilidades energéticas ajuda a entender como você é afetado pela energia. Você aprenderá ferramentas e habilidades energéticas relacionadas a você como um ser energético. 4. Desenvolvimento intuitivo. Você estará se conectando à sua orientação, para compreender o mundo de uma nova maneira. Você aprenderá a confiar, amar e abraçar seu conhecimento interior. 5. Autocura. Sua diretiva número 1 é ser corajoso e caminhar para autocura. Isso envolve transmutar e transcender as energias mais densas que afetam você mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Nesse processo, você encontrará equilíbrio e paz. Por favor, note que de todas as maneiras e todos os dias, você está aprendendo na escola terrestre aqui, avançando e curando sua jornada de empata. O caminho a seguir não é simples nem fácil, mas você está equipado. Seu maior desafio é sua própria resistência a uma mudança em sua identidade e perceção da realidade. Não se preocupe, apenas tome coragem e dê um passo à frente. Você e outros empatas despertos neste momento, estão pavimentando um caminho único para outros despertarem depois de você. Embora este processo de transformação não seja simples, você se tornará um empata habilidoso e sábio, conectando-se com energias superiores e brilhando uma bela luz neste mundo. Gratidão. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri